Salve, salve rapaziada, Jovem Dex na Voz, tô aqui com o meu mano Z3 Ó, passar um comunicado importante pra vocês Vamos procurar ouvir os artistas da Raixa Produções Se inscrever, curtir os artistas a ler, sincronia Não pode ser nada, tem eu também né, mas eu todo mundo já conhece E é isso, dá um saque no trampo dos pivete E bora pro vídeo fazer essa reação Demorou? Ah, quebrou, é isso aí E aí, seu cintura bruta suave, moleque Meu nome é Guilherme13, madafuck E vai começar aqui um react que muita gente me pediu Xamã, um drink no inferno E olha a participação especial de hoje aí, certo? Dá um salve, Jovem Dex Salve pro Xamã, meu irmãozinho Tamo junto aí, certo? Xamã, baguá records O movimento hip hop tá muito forte E o Xamã tá vindo numa proposta de filmes agora, tá ligado? É bravo, é bravo Bagulho cinematográfico Teve um de 10 minutos que ele soltou lá também Que ficou muito foda o primeiro E vamos ver como é que vai tá isso aqui, certo? Deixa o like pro vídeo, se inscreve no canal Segue a gente aí no Instagram E vamos pra cima, deixa alto para a sincronia primordial Salve Jimmy Salve Robert Bebeto e Jimmy Pilotando a nave, certo? Daquele jeitão 1, 2, 3 e... Bora, meu pit Agora vai Isso aí é o vermelho Olha lá, tá frio lá Acho que isso aí Isso foi em Paris, eu acho Que pesado Que pesado Caralha, clipão aí, mano Nossa, referência do Banksy Nossa, referência do Banksy É o cowboyzão É o cowboyzão É o cowboyzão Bagulha, fazer o sexo Sem coração Viver de amor, sem nexo Percebição Desculpe este meu hábito Impassional, amante, bobo e diabólico Você não é não Ixi Que foda essa cena Não sei de quem que essa boca Mas se fosse minha Nós nem tava aqui Nós tá Mary Mota, prefere canto Bandido, garota Se tapa na boda É carinho Jenny Joplin da Bosboca Ainda chupa essa boca Sabor de bold Jenny Joplin da Bosboca Joplin da soda Suco da polpa Do juice na boca Do len Toma uma com açúcar Não se preocupe Que Deus o diabo São dois japonzinhos Baby, me ama Me chama, me xinga E me chupa A rádio Que é a culpa Jason, sou filho da puta Liga pra mim Eu vou me dar Eu vou me dar Eu vou me dar Oh meu Deus É parecendo um ninja ali agora Decepção Não tente se salvar de mim Me diz por que você não cola em mim Seus reis são só cadáveres Que vivem música Procura de interpretir Porque você não cola em mim Mano, essa cara de chave Que isso, mano Cara de chaveiro É isso, os caras de chaveiro Lugado de tovinha É, cara No Paris, provavelmente Provavelmente não Gravado no Paris Ok, roll Vai pular, vai pular Ó Nossa Esse NBA ficou enjoado também É muito foda, mano Nossa, ele piscina Basta o gráfico Olha ali Direto até Vai Dalton Dalton Gali Tá bexiga, mano Nunca tinha ouvido falar desse irmão Caralho Ele Ah, ele gastando No meio Vai pular, vai pular Olha lá Voltou Ah, moleque Olha lá, sentou Trolei Mano do céu E aí, meu pivete O que você achou? O clipe, o visual Tá como Mano Naquele pique Ficou muito pesado Esse audiovisual Aí, destaque aí, mano Achei que ficou muito diferente O bagulho da cara de chave, né De cara de chaveiro, mano Que bagulho pesado, mano Mascarazinha Quantas transições Ele no bar também Ele ali E no pular, mano Tirando uma onda Gastando Achei muito foda Eu curti na hora do drop, mano Do beat No final Que ele começa a bater cabeça assim E muda E fica tudo colorido, né Pode crer, mano Muito pesado E o beat também Que é muito pesado, mano Chapena esse beat aí, mano Foda Produção do Neobits E CMK Beats Que, mano Arregaçaram demais O bagulho tá muito pancada, mano Demais E quero ver esse álbum aí Do Xamã, né, mano Promete Quero ver como vai tá Filma aí Tá filmando, doidão? Ah, eu tô na casa do Zé Tamo junto Aí, satisfação total, mano Muito obrigado aí Por você ter colado Você é louco Sem palavras E é isso aí Vamos reagir a mais alguns aqui E vamos que vamos Demorou? Deixa um salve pra rapaziada aí Salve, salve, rapaz E... Tô indo embora Daquele jeito Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder nenhuma novidade Me siga aí no Instagram Segue a gente aí Que o movimento de drop acontece Fechou? É bom Diabo e Deus É dois xamãs Lembrando É bom compartilhar E comentar também Aí, compartilha Comenta E segue todo mundo Certo? Dá um salve no trampo do xamã Que tá boladão Tá ligado Certo? Daquele jeitão É nóis E aí, ó...